Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash E bom, eu vou começar a raidar agora aqui né tropa No primeiro dia do servidor né galera No início do servidorzinho aqui Já vamos fazer o nosso primeiro raid né tropa Bom, no início do servidor aqui galera Pra mim né, porque eu entrei atrasado no servidor né tropa Mas enfim galera, vamos começar a fazer o nosso primeiro raid aqui No primeiro dia que a gente já entrou no servidor galera Como eu falei pra vocês, aprenda a bomba, olha A primeira coisa que eu faço é sair raidando tudo quanto é base Eu não foco no luxo do começo galera, por quê? Porque o luxo eu vou pegar da base dos platinhos né galera Não explodiu ainda? Não Bom galera, eu tive que ir lá na base buscar mais bomba Que eu tava com as bombas quando eu tava voltando do outro raio E aí eu voltei lá na base pra ficar mais bom Eu já voltei aqui, isso é a base que fica perto da vinha tá galera Caramba Pra quem não sabe tropa aqui na fundação de pedra São 20, é 40 bomba óleo tá Na parede de ferro são 100 Então é melhor você raidar a fundação né Você vai gastar 40 Se você tiver duas fundação É melhor você raidar duas fundação de pedra É melhor você raidar duas fundações de pedra pra chegar no loot Do que você raidar uma parede de ferro tá Que você vai gastar 100 bomba óleo A não ser que você tenha dinamite Mas mesmo assim ele fica mais barato se raidar a fundação né galera É com bomba óleo no caso né Ó o platinho aqui fez a base meio esquisita Ó o platinho dormindo aqui O platinho fez a base meio esquisita aqui galera E acabou se lascando né Porque fez a base e colocou o luxo na fundação A primeira fundação ali né Deixou a base aberta também ó Já sobrou muita bomba aqui E o luxo praticamente O luxo principal da base Acho que já tá tudo no chão já galera A gente já conseguiu pegar Até o gabriel está aqui dentro ó Bom galera ó Outra coisa A porta de ferro é 30 bomba óleo A fundação é 40 Então qual que fica mais barato Que eu ia raidar agora Que eu ia pegar o gabinete Raidar a fundação lá fora Não Eu vou raidar a porta Opa tem até bota de De energia galera Então eu vou raidar a porta de ferro Que só tem uma E já vou chegar aqui no gabinete Primeiro eu buguei mira tá galera Pra saber se o gabinete não tá no roof Porque se a porta Se o gabinete estiver no roof Isso vai acontecer o que? Você vai raidar a porta E depois tem mais 100 bomba óleo Que você raidar O roof da Onde tá o gabinete Às vezes o gabinete tá bugado no roof ó Olha lá tá vendo Então ele não tá Porque tem baú ali dentro Então tem um gabinete E alguns baús Provavelmente vai ser luz de raid Vai tá ali dentro tá Ó tem até uma mesa ali dentro ó Vou raidar a porta Eu vou gastar 30 bomba óleo E não vou raidar a fundação Que eu vou gastar Caramba Sempre quando você vai raidar galera Sempre Você sempre procura O jeito mais fácil De você raidar O jeito que você Para economizar A maior quantidade de bomba Tá Beleza quebrou-se Ó outro platino dormindo aqui Aí dois ó Ó o bug do gabinete Até hoje não arrumaram esse bug Meu pai amado Platino Ah o bug é a boa Eita nóis Ficou só a alma do platino aqui Olha rapaz Eles fizeram até o Avenger Ué que eu não sabia que tinha Avenger Nesse servidor Nesse mapa Eu sabia que tinha o Boris lá É o Avenger tem né Só não sabia que tinha o Mutante EG Só nisso galera Comenta no vídeo aí Aonde é que fica o Mutante EG Nesse servidor aqui Nesse mapa né Nesse mapa que eu não faço ideia galera Vou pegar o resto do loot aqui logo galera Antes que acaba sumindo né Vou colocar tudo nos baú aqui dentro Já vou trancar logo essa base Outra coisa pra você galera Aqui eu não fiquei muito focado Em trancar a base Por quê? Porque eu me garanto Um PVP tá Independente se eu tô muito tempo Sem jogar Eu me garanto um PVP Se aparecer um platino aqui Tá no início do servidor Eu tenho um SMG E eu me garanto Que eu vou matar o cara Eu tenho um reviver também tá Então eu tenho certeza Que eu vou matar o cara Já você Se você é meio iniciante Não tem muita Não se garante muito em PVP Você sabe que se o cara aparecer aqui Aparece dois, três caras Você sabe que a vez Pode acontecer de você morrer Então seja a primeira coisa Pegou o Gabriel Já tranca a base tá Esquece o luxo Tranca a base Pra você a vez Não perder o luxo importante da base Ó tem até bota de titânia aqui galera Meu pai amado Bom galera Deu uma separada já no luxo aqui tá Tem um pouco de luxo das fortes Também pra pegar Mas eu dei uma separada mais ou menos Aqui pra vocês verem Ó 222 de metal de alta 1087 de peça Ai tem Tem explosivo aqui galera Já vou aproveitar Vou aprender ali ó 5 explosivos Já vou aprender ele também Tem a galera no mapa Aí tá todo mundo reclamando de hack Meu Deus do céu Na rodada de guerra Só vem reclamando de hack Beleza pano também Já vou levar o luxo mais importante logo galera Ó já aprendi aqui Aprender logo esse pó branco Explosivo né Pó branco Fala de pó branco O placinho já fica doido Platinho Ó pó branco Beleza Ainda sobrou bastante peça Sobrou quinhentos Eu queria aprender logo a Eu já coloquei o material de raio pra fabricar né Ele fica meio que travado ali no troco Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra pegar aqui Beleza galera Já levei o luxo lá pra base O luxo mais importante Já voltei e peguei o resto Ficou só um queijo de machado Essas coisas que eu deixei aqui também Agora eu só voltei só pra uipar a base mesmo Tá beleza Se quebrar aqui Eu tenho que colocar um queijo Prontinho Pronto Aqui ficou só um retinho de luz que eu tinha deixado pra trás Esse aqui na verdade eu acho que eu vou triturar Troca Existe um cartão roxo também aqui Eu acho que mataram o mutante EG né Aí ficou Ah vou levar essa roupa de osso também galera Roupa de osso no primeiro dia Eu já sempre acho a roupa completa no primeiro dia galera De ferro Aí eu já aprendo a roupa completa de ferro Eu já deixo na base Eu sempre farmo o pelado né galera Nunca farmo Sai pra farmar da base Com loot né Com arma Essas coisas Porque eu jogo solo né troca Então você sempre bate de frente com o hack ali Ou bate de frente com o clã Aí galera Eu voltei pra minha base Eu já tinha um vizinho aqui troca Aí os caras só que reclamam de hack ali ó Você vê ó Mas enfim galera Eu fui lá Daquela base que eu não voltei Aqui já tinha um vizinho Platina Azarado Troca Muito azarado Coitado Ai parei de dupla ainda Meu Deus do céu Deu trabalho pra fazer essa base aqui Coitado Já vai tomar o famoso E ele fez rápido essa base aqui viu O problema dele é que ele não upou logo né Bom Mas também não tinha Uma luz Coitado Ih Dez bomba Ah Foi esperto Fez a base parede dupla Tudo certinho Olha ali Eu tava upando já ó É esperto Pra ti né É esperto Bancada intermediária já E tá online galera E a sorte tá queimando No mínimo tá queimando ferro né Pra poder upar a base O problema dele é que ele demorou muito Coitado Coitado não né Ia tomar raio do mesmo jeito Platina A Bamba É a bomba viu Platina É a Bamba não Platina fala O alfa fala a Bamba Não é a Bamba É a Bamba Bamba tá as pernas da base Desse Platina aqui Pelo amor de Deus Olha a barzinha fraca Dez bomba Olha a raio da base Platina E ele deu bobeira coitada Ele tinha que ter colocado A parede dupla Aqui não Onde tá o loot E não lá fora Ele colocou na segunda A parede troca Aí não dá segurança nenhuma O cara sempre vai raidar Pela pelo teto né Ó mais 600 peças Meu amigo João Canabrava Platina Muito obrigado pelo loot Já quebrou isso aqui Já quebrou essa mesa Também Opa tem mais loot aqui Aí ó Ele tava focado Focado em PVP Quando você é raio de uma base E tem um pouquinho de pólvora Só assim Pode ter certeza Que o cara é focado em PVP Porque ele vai lá Pega um revólver Um 38 Corre na base Coloca uma forja Com sulfuro e carvão E faz um pouquinho De pólvora ali Faz um pouquinho de munição E sai na rua Tentando matar os Platina Olha lá O carvão Tá falando? Eita Platina A vez da sorte De pegar um pouco de loot Dos caras A vez você mata um cara ali Que tá pelado E cheio de loot A vez você dá sorte Mas é muito difícil O tempo que você gasta Pra fazer isso Um cara que é focado Igual eu aqui no caso É focado no começo Do servidor Pra raidar logo E isso o servidor ali Primeiro duas horas Eu já tô raidando galera Em duas horas do servidor Eu faço meu jarvão Upado pra metal de alta Né? Que é pra steel Avanço minha bancada Estudo a bomba óleo E já tô raidando Em questão de duas horas do servidor galera No máximo duas horas E você joga no solo Se você joga em duo galera Ou é certo que você tem que fazer As tarefas separadas Não adianta você em dois Sair pra farmar peça Ah não Vamos em dois Porque daí um cobre o outro Não adianta Você vai gastar o mesmo tempo Pra fazer a mesma coisa Entrou no servidor Um fica focado só em farmar peça Só isso E não adianta ficar lá Ah vou juntar mil peças Aqui na mochila Aí eu vou pra base Levar o loot Não Junta duzentas peças Faz um jarvãozinho Upa pra pedra Olha os caras já reclamando De rato de novo aqui Aí galera Você faz o seguinte Juntou duzentas peças Corre Faz um jarvãozinho de pedra Guarda dentro Juntou mais de cem peças Ah tem um cara ali na frente Tô com cem peças Tô com duzentas peças Vim comprar o rastreador Aqui na 3 zone Porque o início do servidor Tropa Os caras já tá O cara Ó os caras tá fazendo L ali ó Ah agora mostra a barrinha aqui em cima É do L Mesmo que eu estiver longe Ah legal isso daí viu tropa O problema é pra quem Pra quem tá derrubando L Se tiver um clã focado aqui Vem que dá counter high Dá pra ver a vida do L Tropa Que legal Bom galera Cadê o rastreador Ó Comprou o cartão roxo Mas eu já sabia né Ué Cadê o rastreador Agora nem essa Ah acho que nem essa aqui Ninguém ainda Não essa aqui é a roupa Ué mas cadê a A máquina do rastreador Caramba Ué tropa Não ué Cadê a máquina Tá aqui Cadê a máquina do rastreador Bem Bom galera Vou comprar logo essa Comprar a famas Beleza O que mais que vou comprar aqui Não isso aqui não Comprar a roupa Vou comprar o capacete O peitoral Já vou chegar na base Já prender também Entende Peço pra prender Comprar a bota O peitoral já tem né Bom galera Eu tinha vindo aqui Na aeroporto Para fazer o cartão É verde Azul e rosto Tá E aí eu acabei me lascando O tanque me matou O tanque de guerra Aqui ó Cuidado Aqui meu luz Tá bem Aqui embaixo Ó Ah merda Ficou bugado Troca aqui em cima Achei que tinha caído No chão Caramba O tanque me matou Lá em cima galera Você não conseguiu recuperar o loot? Ah vou conseguir sim Ai caramba Tem cara aqui Troca Tomara que não seja os hacks Se não for o hack Tá de boa Não sei não hein Troca Eu acho que é os hacks Ó o tanque misericórdia De novo Aí os caras Chegou aqui Será que eu consigo pegar Meu luz? Acho que eu consigo galera Ah merda Será que eu vou perder Um cartão roxo Não é possível O problema é que o tanque Também é que entrega A posição da gente É bem complicado O tanque velho Todo bugado Cadê meu luz Cadê meu luz Aqui ó Vamos baixo Vamos descer Ó tô conseguindo pegar Beleza Ó todo o cara Passando com o avô Aqui ó Vai vai Pega o resto Ai tanque misericórdia Socorro Acelera Acelera Ó mas de que lado Que o tanque tá Ele tá me atirando lá Ué Ai que merda Agora eu morri Beleza Eu consegui galera Eu vou conseguir ir lá Mas que merda É se o tanque tá Lá de lá galera Ladinha deixa o like No vídeo Pra compensar esse loot Bem Lá de lá